A TV está ao vivo, sim. Ela é relatora dessa CPMI e eu queria muito que ela pudesse ouvir o que eu vou falar agora. E eu queria apelar agora aqui para os sentimentos da senadora Elisiane Gama, que desde que começamos o processo dessa CPMI, seu presidente, até esse momento, ela nunca falou sobre presunção de inocência de quem quer que seja que tenha participado daquela manifestação de 8 de janeiro. Vidas já foram destruídas, famílias foram destruídas, pessoas perderam o emprego, pessoas perderam 20, 23 quilos lá dentro da papuda. Então que essa CPMI possa pelo menos fazer justiça. Não sei de que forma, porque ela já está cooptada, ela foi sequestrada pelo governo, um governo fracassado e covarde, que não assinaram a CPMI e agora tomaram conta dela porque sabem que essa CPMI pode fazer a diferença. Aliás, poderia. Hoje, só um milagre. Muito obrigado, senhor.